Mercado Big Oferta Nesta segunda e terça tem ofertas aqui no Big Oferta No aplicativo Clube Big Oferta Arroz branco máximo tipo 1, 5kg, 20,48 Açúcar cristal guarani 1,3kg, 78 Café pimpinela golden 250g Ou café três corações extra forte 250g, 8,49 Lava roubariel 700g, sachê 8,98 Coate guaraná tradicional 2 litros 3,24 Salsicha hot dog marquesa quilo 6,99